Que nem a gente, eu tenho o grupo hoje, né? Que eu toquei com o Dalto, gravei com ele Fiquei uns 17 anos com ele Acho que 2008, daí Eu... A gente acabou não brigando Só... Fechou o ciclo ali Daí eu montei o meu grupo Cara, o grupo nosso hoje, a gente chega, cara É impressionante, assim Chega a gravar Uma atrás da outra Que nem a gente, semana passada, a gente gravou Maiara Maraíza Foi 4 violinos, 2 violas, 2 cellos Cara, ia colocando a partitura De primeira, sem estudar Tipo assim, não vai passar nada Vai tocando, já sai gravando Se errar, a gente volta Cara, gravou assim, 11 músicas Começamos era 11 horas, sei lá Almoçamos 2 horas de almoço 6 horas, acabou Tinha acabado já Até a Maraíza falou assim, eles estão estudando Eles já levaram pra estudar Falou, não, já estão gravando direto Então, se conseguir formar uma turma, cara Que vai E também vai pegando jeitos Não só da gravação Um do outro De olhar, né Isso, é Tipo, às vezes não tem partitura Que não tem marcação De fazer estacato seco O cara já sabe que é daquele jeito Já escutou tanto Gosp, sertanejo Tudo que você já vai Já sabe pra onde vai já O negócio Entendi